Música Bem malta, isto vai ser um vídeo rápido, é um vídeo que vocês estão a ver depois de eu ter lançado este carro mas está a ser filmado no mesmo dia que o homem, o homem disse-me que não me ia deixar ir embora sem eu andar uma voltinha ao lado com ele eu vou-me já aqui encostar que eu já sei que ele vai me fazer borrar todo vá, vamos lá, queres-me assustar? Vamos lá, bora lá então Tá bom, tá bom, que vai acabar a reta, eu morro-me todo nesta reta, vocês já sabem ai, acho ela, isto é uma chapa por cá, nossa, acho que aquele M2 queria brincadeira M2 era competição, é o mesmo motor é o que ele, ele estava a abrandar ao teu lado, apareceu aqui um M2, cara Deus, isto não se dê, cara Deus, isto não se dê vá lá devagarinho, vá lá devagarinho, vá lá devagarinho, pode ser que ele venha espera aí, espera aí espera aí olha aí, vai lá, aí vá, olha-me, olha aí este com os donos é sempre mais medonho, meu olha aí, já chega, eu tenho medo com as cabas retas Eu tenho medo de cagá-lo mais a reta, eu sou o diabo. Seguindo uma reta sabe uma curva. Aí, não é? Aí, eu estou. Está bem, está. Epa, eu estou com fé que o M2 apareça. Só para levar assim uma... Mas acho que ele já não veio por cima, acho que não. É pena, é muita pena. É muita pena. É muita pena. Quais-me assustar mais uma vez? Estás mortinho, eu acho que vocês gostam. Eu vou ganhar ao foda-se. Isso é louco escravo. Está bom, está bom, está bom, está bom. Mas aí, esta malta goza-me para caraças que o meu está bom. Mas é que isto faltam os travões, Jesus! É muita velocidade. É muita velocidade. É muita velocidade. É muito arraba. Ou seja, mas é maluco. Isto pesa quanto, de curiosidade? 650. É, mas isto me parece que pesa 100 gramas mesmo no carro. O carro puxa com uma violência, vou-te contar, mano. E agora uma pequena surpresa, vais ver. O carro andou aqui a puxar já uma horita, mais ou menos. Sim, sim, sim. Devia estar a ferver, não é? Se calhar, com o calor que está. Vamos abrir o capô e vamos ver como é que ele está. É, tens aquele sistema que vai sacar logo fisquinho, meu. E nunca notámos, aqui nas brincadeiras, as filmadas e as sem ser filmadas. Tipo, é por deputência de estar quente, nada, nada. É sempre igual, sempre chato assim, mano. Bem, pronto, foi mais um vídeo do M. Vocês, este gostaram? Eu sei que gostaram. Aqui ainda não lancei o vídeo, mas sei que gostaram. Vamos lá ver? Bom, vocês vão acompanhar aqui em primeira mão. Vamos lá. Não vou parar, vai ser sempre seguido. Sempre seguido. Ya, mano. Numa situação normal, eu não conseguia ter aqui a mão, não. Está gelado, 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 gelado. Brutal, mano. Brutal. Bem, está feito? Sim. Obrigado aqui mais uma vez. Gaves! Gaves! Graças, graças.